Fala rapaziada do canal Júnior de Motos, mais um vídeozão começando Colocar só silicone não resolve e nem tira esse vazamento pessoal Por que a galera sofre tanto para tirar esse vazamento do chicote do estator pessoal Que fica essa borrachazinha no local onde passa o fio para dentro da tampa do magneto Pessoal, tem um jeito tão simples de se resolver isso aqui, assista esse vídeo Se a sua moto está vazando aqui, é porque com certeza você já trocou o estator E a borrachazinha que vem nesses estator paralelo pessoal, é muito frágil É ruim, não veda bem, a resistência dela é pouca Quando aperta, ela não veda 100%, acaba vazando e na lateral começa a escorrer um óleozinho Aí você fica sempre colocando silicone, leva no mecânico, coloca junto e não resolve Vem cá, vem comigo aqui Eu já vou tirar aqui a tampa, já soltei todos os parafusos E vocês podem ver que esse estator pessoal, aqui ó, ele é novo ó, certo? E o dono mesmo me falou que colocou esse estator novo Só que detalhe aqui ó, a borracha é tão ruim, ó aqui ó, que já apartou pessoal Já apartou, certo? É muito ruim Já eu levo para você, ali na bancada para vocês verem Deixa eu tirar aqui os parafusos Último parafuso, beleza, show de bola, vamos lá rapaziada Vamos levantar essa tampa, vamos ver qual é a surpresa que nós temos Pessoal, sempre quando a gente desmonta os motores aqui que já tem sido mexido, trabalhado nele Sempre tem algumas surpresas E pelo visto esse motor foi bem surrado rapaziada Bem surradinho mesmo Pela coloração do óleo dentro ó rapaziada Ó Olha aí Tem muito óleo encascorado aqui ó Uma casca muito grossa Então significa que esse motor já sofreu bastante pessoal E aqui a borrachinha que eu falo para vocês é esse daqui ó Essa borrachinha aqui ó Como ela ficou repuxada aqui Ó, ficou sendo repuxada aqui Ele acabou que rasgando aqui ó Mas o vazamento não é só por isso né Porque a borracha é a qualidade é ruim mesmo viu pessoal Todas elas que você colocar vai ficar vazando Bora resolver isso aqui agora rapaziada Vamos lá Eu falo muito esse negócio rapaziada né Bora lá Bora para a bancada Quem chegou agora no canal seja muito bem vindo Se inscreve aí Você que não foi inscrito Quem já foi inscrito ó Desce o dedo no like É isso Chega junto meu Compartilha com a galera que gosta de motoca Bora tirar esse vazamentozinho Que a galera só coloca silicone e não resolve E eu te mostrar como é simples Bora lá Vem cá Vocês estão vendo essa peça aqui? Com certeza vocês estão vendo né Essa peçazinha aqui Nada mais é que uma borrachazinha de vedação Que é exatamente Deixa eu tirar essas chaves aqui do meio pessoal Estava tirando ali um pedaço da corrente Deixa eu tirar essa chave tudo bagunçado Rapaz Bora aqui ó Esse daqui é uma borrachazinha de vedação desse local aqui rapaziada Desse local aqui O que que acontece? Eu tiro isso aqui pessoal Dos chicote velho Antigo Certo? O que que acontece? Eu vou e guardo Para quando chegar uma situação dessa daqui Olha só como é que eu vou fazer? Jurandinho Mas como é que você vai fazer? Jurandinho Já que tem uns fios aqui Não passa Calma que eu vou te explicar agora Fica até o finalzinho do vídeo Vai ficar só Top demais Fora isso pessoal Já prestei atenção aqui Encontrei mais dois detalhezinhos Vocês estão vendo? Vocês estão vendo Essa marcazinha aqui pessoal Ó Estão vendo essas duas marcas aqui ó O maquinete está pegando Tanto no fio do estator Como nessa peçazinha aqui ó Olha aqui Olha aí Certo? E aqui pessoal É bem capaz Essa chapa está em cima do fio Não, tá não Tá não Só pegou só um pouquinho Né? Mas beleza Aqui rapaziada Vamos embora tirar Corta ele aqui ó Certo? Aí o que que você vai fazer com o outro pessoal? Com o outro que você vai colocar aqui Ó pessoal A borracha desse daqui é muito Mas muito frágil Demais ó Olha aí ó Olha só a borracha dessa Olha aí Olha só Viu? E essa daqui a borracha Pode ver ó A qualidade ó Ó Essa daqui não se amassa à toa Olha aqui ó E essa daqui é bem borrachinha Será que é mais nova né? Mas aqui O que que você vai fazer? Eu faço dessa forma aqui ó Eu vou partir Aqui ó Eu vou cortar Vou cortar descendo aqui ó Descendo dessa forma aqui ó De um para o outro E eu venho aqui ó Desse para isso aqui Certo? Aqui ó pessoal Olha só Abertozinho Certo? Direitinho Agora eu vou pegar ó Vou colocar os fios Dentro daqui ó Cada Furozinho Vai um fio Né? Ó Aí esse fio que já vi aqui Eu pego em cola Zinho ó Certo? Aqui é só para ele ficar Só para ele não ficar movimentando Para dentro e para fora Tá certo? E também devido ao corte né? Pronto Um pouquinho Só para ele chegar até lá Do outro lado Né? Aí eu boto mais um Coloco mais um Coloco a cola também aqui ó Cuidado não botar demais Fecho os olhos né? Na hora que for A só pressa e o esprado Porque senão você pode Voar um negócio no olho Aí babau Viu? Você arrumou um belo De um problema Grande Agora aqui ó Colocou outro Agora vemos Vamos aqui ó Com a Com a colinha E agora Só encaixa ele no lugar Olha aqui como é que vai ficar Pessoal Ó Olha aí Olha só É que você sempre dá uma Apertadazinha nele aqui Para ele juntar Aqui ó Juntou Olha só como ficou ó Você segura ele aqui Firme Se não aperta ele contra O piso O chão Uma coisa do tipo aqui ó Para ele ficar direitinho Aqui pessoal Ó Olha só como é que ficou Olha pelo lado de dentro aqui ó Como ficou Garanto pessoal Que não vaza Agora aqui você coloca Um siliconezinho Né? Claro Ó Depois que você Colocou com a cola E demorou Você tira ele de novo Olha só como é que ele fica Ficou a peça direitinho Certo? Ou eu poderia cortar os fios Né? E colocar Né? Por aqui Cada um pelo seu furo Também tem essa opção Mas só que eu não quero cortar Que às vezes diminui a resistência Né? Então não é legal Aí agora Aqui eu coloco silicone Agora aqui sim Viu? Agora vocês vão ver Como é que vai ficar a estética lá Pronto Só vamos colocar Só dando uma Um checado aqui ó Esse magneto é novo É magnetron Certo? E o estator também aqui Novo também Só não é magnetron E ele disse O dono dessa moto Falou que a luz do stop de freio Ou A luz do farol Ele fica diminuindo Quando acelera Pessoal Certo? E Pode ser algum detalhezinho Num estator de marca fraca Né? Pode acontecer Uma lâmpada Tem muitos detalhezinhos Mas isso não vem ao caso Bora terminar aqui pessoal Aqui ó Bora colocar Pronto aqui ó pessoal Olha só como é que fica a peça Bem justinha ó Olha só Justinha Filé demais Olha só E é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Gostou? Se inscreve Curte Aí compartilha Deixa o likezão rapaziada Não esquece do like